Como dizia Descartes, nada melhor distribuído que o Alcense. A gente fala hoje de Swarm Intelligence. Os resultados mais interessantes. Mas os trans-ameristas não acreditam nisso. O que eu espero que eu leio hoje. Tomei notas atrás. Quando eu estava em Oxford, eu costumava ver revistas académicas. E muitas vezes via comentários. Nonsense. Isso não dá interesse. O que tinha interesse é... Esta tese já foi refutada por tal e tal, na revista tal e tal. Tantos pré-fazos... Isto já foi refutado na revista tal e tal em 2001. Isso é fantástico. As pessoas já pudessem ver. Antigamente, anos antes, quando eu estava na Arena sobre Económicos, eu fiquei comentando... Fascista! Quando eu estava a ler os livros da águia, a gente dizia... Fascista! 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 Daí que... Eu também sabia que isso não ia dar... não dava bem. Hoje, vocês já não lêem papel? Portanto... Talvez fazem comentários online, não sei. Ah, está mesmo. Com PDF, mas pode fazer comentários, não é? Pode. Pode. Mesmo em PDF. Eu não consigo. Não consigo. Tem que explicar. Ah, é verdade. Depende do programa que tenho. Tem que ver o programa que posso... Acho que posso fazer documental. Até posso fazer na mão. Sim. Por exemplo, no iPad pode fazer na mão. É PDF. Sim. Mas eu não consigo, pai. Tu não podes. É de boníssima. Um dia deixo-a, vou aprender. As ferramentas, há uma coisa que precisa notar... Qualquer leitor fácil, acho que tenho. Quero ver... Eu tenho que imprimir... Para mim... Estão também alterado. Estão também alterado. Também gosto de papel, não é? Não, é um sagrado. Quer ver? Ah, obrigado. Não é? Não é? Não é? Pode escrever em cima. Ah, não é? Acima? Não, pode escrever em cima. Mas também pode alterar as coisas em cima. Este, por acaso... O que é que quer dizer? Quer dizer... Que agora que... É um argumento... É um argumento... É um que eu nunca tenho aqui. Não quero ver. Deleza. Ah, beleza. Deleza. Não quero ver. Até o que eu tenho aqui. Não, não. É um argumento... Não, não... Deleza. Deleza. Não, não... Deleza. Não, não. Ah. Não. Não, não. Não, não. Não. É um iPad ou tablet? Qualquer faz, o Sr. de Secretaria também faz. É um tablet? Sim, mas o Sr. de Secretaria também faz. Qualquer um que tem que aprender, faz. É uma... Desde que seja um programa razoável, não é? Se for daqueles leitores, só não faz. Depois de meio meses, nas ferramentas, acho que tem a opção. Não, neste momento é assim. Tudo está pirateado nas edições mais baratas. Não é preciso ter uma coisa muito cara para trabalhar. Aliás, por exemplo, uma das coisas interessantes que eu tenho publicado na internet, sabe o que é? Eu ilumino, e apesar de tudo, vejo isso como positivo, que é muita tecnologia que está a ser abandonada por um dispositivo de tecnologia mais avançada. Mas os proprietários deixam de não usar livremente. não perseguem a tecnologia chamada obsoleta. Só que essa tecnologia obsoleta chega perfeitamente para alimentar o trabalho de uma comunidade rural qualquer no Brasil, ou não sei o quê. Portanto, há muitos sistemas de utilizar tecnologias chamadas obsoletas para produzir coisas muito interessantes ainda. Portanto, não sei. E há muita gente a trabalhar. O Brasil tem sido um bom exemplo dessa identividade. Ótimo. Portanto, é claro que no acidente nós temos a mania, nos países mais avançados, só queremos ter o último programa. Mas na verdade, quando chegamos à versão 10, a versão 3, 4, 5 faz tudo aquilo na mesma, só que é à volta. Portanto. Portanto, o que se passa é que a maioria dessas comunidades não estão preparadas para utilizar, não sabem utilizar. Portanto, há gente que está neste momento a trabalhar no sentido de disponibilizar em software e a aprendizagem dela, autoaprendizagem, como é fácil. Portanto, não é bem um transhumanismo, mas é pelo menos um, como é que se pode dizer, uma visão já pós-clássica do processo. Toda a gente está já, toda a gente. Agora, o que é que isso vai implicar ou não, não sei, mas que eu tenho visto alguns sinais muito interessantes, não pondo em causa tudo o que disse sobre a internet como hoje, estando um pouco devastada pela ciberguera que está. Mas a verdade é que as populações também estão a tomá-la em mãos e estão a fazer muita coisa interessante, não é? Portanto, os exemplos de hoje do ativismo são verdadeiramente importantes. Se chega para salvar o mundo, não sabemos, mas que pelo menos chega para salvar algumas pessoas. Sim, sim. E eu quero salvar o homo sapiens sapiens. Sim, não sei se merece tanto, é mesmo, mas fote. Sou muito obrigado a eles. A gente só vê, a gente só vê que afinal trazemos os grandes atais e mais, não sei, todos os dias descobrem mais um homem qualquer. Não digo congelados. Nem vivos, orgânicos, o mais orgânicos possível. Sim, isso percebo. Sem plantos, por exemplo. Pescemecas ainda vai. Óculos. Óculos. Tem que ter algum, tem que ter um massa suficiente, claro. Depende? É da quantidade. Reparem-me, nada. Para uma... Eu vou ter que ver as fins de execução em que só o cérebro é que existir e o resto é uma cuba e depois... Sim, sim, sim. Não, 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 não. Precisamos de corpo. A pessoa é um corpo. Posso fazer uma pergunta sobre a sua, achei muito interessante a sua, a questão das catástrofes, mas pareceu-me que o Hermínio considera que praticamente as catástrofes naturais são mesmo de origem humana, ou não, a grande maioria delas são de origem humana, é isso? A quê? As catástrofes naturais são antropogénicas, é isso? A sua posição? Sobre as catástrofes, as calamidades naturais. Não, não, obviamente, não, há, digamos assim, calamidades naturais brutas, erupções volcânicas. Um satélite que cai sobre a Terra? Assim, a Terra podia fazer isso, podia, mas cada vez mais há um coeficiente de relacionamento antropogénico, ou na sua origem, na sua propagação, ou na sua processão, no tsunami, no Oceano Índico de 2004. Os efeitos que teve foram, portanto, devido à desflorestação, nas áreas costais. Sim, e ao tipo de arquitetura que tinha, uma arquitetura em cima do mar também não podia ir muito longe, não é? Não, a arquitetura é mar, porque você não pode ter uma construção de estado do mar. Estamos a acidificar os oceanos, mas enfim, desde que esteja mar, não. Como é que explica, como é que explica já agora, quando falou daquele exemplo de jovens, muitos jovens que podem... Exato. Exercer um efeito por, portanto, internet, não é? Aquele exemplo que deu, não é? Como é que explica que haja gente tão jovem que consiga fazer, ou que tenha possibilidades de fazer já, ter, produzir efeitos imensos? São mais inteligentes. Eles nasceram com isso, quer dizer, nasceram, viveram, podem, podem, aprendem rapidamente todos os modos de utilizar computadores e... Pois, mas... São, claro, é o extremo, mas podem, podem, podem fazer, são de Deacons, de Deacons, 18 horas por dia, 16 horas por dia a fazer isso, não é? Os jogos de vídeo, por exemplo, são muito bons para treinar a mente nessas coisas. Sim, mas essas coisas têm um efeito de influência, podem ter um efeito de influência imenso, ou não? Sim, sim, sim. Pois, de miúdos, como disse meninos. Não, diz o contrário. Pois. Mas claro, não é que todos os jovens são hecas, ou hecas negativos. Claro, onde há o mundo ciber, é um mundo também cada vez mais ciberlúdico. A ludicidade abrange todo o mundo dos jovens, nós próprios também, mas, claro, muita gente. A ludicidade, a ludicidade também vai para essa direção, porque querem só brincar. Há os terroristas, obviamente, há os malignos, há os que querem fazer mal, há o mal, no sentido, ódio ao país. Mas, assim, esses eram simplesmente, estavam a brincar, saber o que podem fazer. Portanto, é, são extremamente lúdicos. Há muitos casos, claro, o Wikileaks, é uma finalidade política, no sentido lado. Os outros, é puramente lúdico. Parece que o sistema nuclear do Irão foi totalmente bloqueado pela Mossad, que teve anos a bloquear o desenvolvimento daquilo, sem eles saberem a origem, que era um programa informático, mas não, era um programa que estava a bloquear o desenvolvimento do programa nuclear da Irã. Mas, é difícil saber a origem, ou saber a natureza do vírus. O vírus não se mostra, não se demonstra. Todos os sistemas de controle, nenhum sistema de controle é capaz de detectar as características de todos os vírus possíveis ou imagináveis. Todos os vírus podem ser fabricados. Portanto, é inevitável que alguns entrem nesse sistema de controle, controle industrial, em todos, em qualquer país. Claro, o Kuremec começam a fazer isso, os outros fazem mesmo. E, enfim, temos o equivalente do período da Guerra Fria, o conflito nuclear, o período do MAD, Mutual Assure Destruction. Temos o equivalente do mundo da ciberguerra, a destruição muito assegurada. E, portanto, poderá bloquear essa fase de... Na sua ideia, deve haver algum sistema de controle da internet, é isso? Deve haver algum sistema de controle ou de moderação da internet? Essa é a sua... Ok. Qual é a sua política para a internet? A minha política? Sim, certo. A minha política é evitar a centralização, evitar o controle da Microsoft. A Google? Outras. Não, é sério. E eu também. Mesmo que sejam muito boas, a concentração tem efeitos nocivos, várias espécies. De fato, a Microsoft inventa sistemas cada vez mais complexos, sistemas operativos, e isso, portanto, é mais vulnerável. Portanto, há ações de interesse económico que aumentam a vulnerabilidade do sistema internet. Portanto, ela tem que se fazer isso. Mas, claro, a internet tem sido muito robusta. O sistema é muito robusto. Isso é só menos proposto. É doido. Pois, é verdade que a famosa lei de Murphy que garante... Sim. A ideia de computar a oportunidade da internet, pelos atuais meios que nós temos, nem daqui a 200, 300 anos, não é? Não, sim. Não, claro. Não tem que pensar por serem para isso. Vamos ter computadores... Não quer dizer que seja impossível, mas... Não, não. Vamos ter computadores quânticos, vamos ter telepatia eletrónica, dizem. Ok. Espero que isso não aconteça. Espero que sim. Não quero ter acesso a mente nenhuma. Gosto de ler. Mais que isso, não quero. É unicamente que aceito. Não há pessoas a trabalhar sobre isso. Já fizeram uma experiência com os ratos, não é? Os ratos transmitem mensagens a longa distância, sem fios, não é? Sem eletrónicas. Pois, havia essa notícia, fiquei espantado, mas... Fiquei espantado, mas acho que é como o tal Luzon Diggs, cada vez, cair uma partícula mágica aquecida. Sim, sim, claro. Temos que dar essas coisas para um grão de sal, não é? Um certo sismo mínimo, mas não o tipo de sismo que anda por aí em relação ao conhecimento global, é um certo sismo mínimo, de facto, demasiado ignorante e demasiado imprudente. Máximas de prudência de Aristóteles ainda podiam aplicar-se, se falam, em relação ao outro. Não espero que leiam livro. Para levar meses. O princípio já lê, não acho eu. Não, não há. Há uma pessoa que está a ler há mais de 18 meses. Quem é o Paulo? Eu estou. Disse que ia fazer uma resenha quando acabasse, foi há mais de 18 meses, ainda não havia a resenha. Quem? Eu? Não? Está a falar de quem? Diga. Está a falar de quem? Ah, eu digo depois. Ah, eu? Eu mando um e-mail. É um bom autor, excelente, um excelente estudioso. É porque é um belo livro. Mas, enfim. E escreveu também um livro sobre o vinho de Porto. Ah, aí está um sistema de psicológico, sim. Versátil. Mas há os 8 meses que está a ler o livro ainda não, ainda não, ainda não viu. É porque, enfim, não é que está o seu... Há uma série de textos seus que não publicou neste livro. Está a publicá-los no segundo, é isso? Porque a parte dos textos sobre a metafísica da informação, até até... Ah, sim, sim. Não são publicados, não são publicados, claro. Não? Claro. Há mais um... Eu gostaria que este livro se vendesse, mas... Ah, em mim, não vai vendendo, já digo que o livro até está listado bastante... O livro está a escutar disto. O livro está muito bem exposto e teve uma série bastante grande. Segundo o meu editor, só se venderam 381 exemplares. Ah, então eu... Não é, muito. Na FNAC está aí, mas o livro está a escutar. Na Almedina também. Está a escutar em todo lado. Há quem está a mentir aqui. Ou é a FNAC ou é o editor. Há quem está a mentir. Parece que na Béterém aqui ainda há. Talvez em outros sítios do país... Aqui este. Eu comprei. Se era o último... Ah, vou dizer, por lá. Eu comprei na Almedina, mas tu curso se era o último, em janeiro. É bem? Quanto foi? Quando é comprado? Janeiro de 2013. Em janeiro... Em janeiro? Era o último nas Almedinas todas de Lisboa. Sim. Na FNAC estava a escutar tão bem. Eu vou perguntar ao meu editor. Se eu lhe responder, não é? Alguém está a mentir, como diz o professor Borelli. Alguém está a mentir. Ou o editor ou a FNAC. Eu acho que se calhar o mais... Porque incendiou as FNACs, não é improvável a responder a FNAC. Penso que é a FNAC. Porque a FNAC, quando a pessoa faz qualquer pergunta, é... Não há, está a esgotar. É, é que a gente diz, está a deputado. Não, mas não diz, não. Claro, não. Mas tu insistires, mas tens que insistir. Ao amigo meu, disseram, esse livro não existe. Ah, é? É uma livraria. De Lisboa. É a grande capital. Eu já tenho uma notícia para lhe dar, já que eu sei que o Firmino gosta de livros. No dia 23, vai inaugurar uma espécie de Eye on the Eye aqui em Portugal, em Óbidos. No dia 23 de Abril. Vai ser a cidade dos livros só livros. Portanto, todos os livros que existem estarão lá. O primeiro é o que diz o tipo que foi dado a montar aqui. Agora, dizia-me a Tereza que é uma cética, mas se em Portugal ninguém lê, quem é que vai lá? Eu vou, tenho certeza. Não dizia que lá dia 23? De Abril, agora de Abril. A melhor experiência que eu tive na minha vida foi com o Firmino, nessa cidade, é uma aldeia só de livros em Guateba, que só uma delas, Abut, lá que já tinha para aí um milhão e tal de livros, se passamos a adiantar toda a caça de livros. É uma das melhores experiências que eu tive em mim e eu vindo. Vale a pena a viagem lá só para procurar. Falta um índice de nomes, um índice de assuntos, um índice de nomes. Ainda são destinos, mas sabe como é que são os índices de todos os portugueses, não querem gastar dinheiro nisso? A pessoa fica mais páginas. Mas já era importante que o seu segundo saísse, até para os dois terem, não é? Uma edição. E os dois arrastam, um arrasta o outro. Bom, tem alguma pergunta, questão? Sugestão? Sugestão? Orfutação? Orfutação? Fajatura? Eu não tenho, infelizmente. Eu não me sempre... Eu gosto, só uma coisa, eu tenho uma confissão. Tenho só uma confissão. Ok. Vi agora as fotografias de Marte, tiradas pela Curiosity. As fotografias de Marte, tiradas pela Curiosity. Ah, as fotografias de Marte? Marte, Marte. Marte. Ah, as fotografias de Marte. Não foram inventadas? Não. E não vi lá, não vi lá nenhum homem, mas não pareceu um planeta interessante. Não, mas pode ser, pode ser. Aliás, eu estou, simpatizo muito com a tese que explica, porque é que não sabem de nada de lhes estrangeiro, porque é que eles não comunicam? Eles não querem que brigarem connosco? Não, não, não. Há várias fotos, todas muito engraçadas. Sejam muito presentadas. A foto que me parece mais plausível é que todas as situações que chegam a um certo nível tecnológico a autodestruir-se. Portanto, não chegou à fase da comunicação. Mas estamos à beira, estamos à beira. Nós também. Exatamente. Nesse patamar. Eu acho boa aquela que diz que estão no centro da terra. Vivem no centro da terra e que só saem desde enquanto por expor. Há muitos, há muitos potes. Também há hipóteses que já são cá. É? Sim. Vê-se a ser a mesma questão. Quando abro a televisão vejo alguns que não parecem deste planeta. É uma hipótese irrefutável. Sim, é verdade. Não, e matematicamente é mais provável que existem bilhões de civilizações. A não ser que seja mesmo um antropocêntrico completo. Temos também a hipóteses do multiverso. Inversos paralelos. Sim, mas é interessante esta procura de... É interessante esta procura de algo, de alguém, de outros, de outros, de fora, não é? Sim, sim, sim. É interessante. Sim, sim, claro. É um pouco, no fundo, a busca do outro também, não é? É o outro sempre, não é? É o outro. Sim, sim, claro. É o outro. É como há drogas. Pois. Já não acredito a dizer um deles, acredito no restante da terra. Não, mas com este processo de globalização cada vez maior, digamos, é natural que se acentua essa necessidade e esse desejo de... essa unificação global, digamos, que se percebe hoje, não é? É consequente, parece-me que se acentua o desejo de saber o quê é que... Sim, é justamente a física, é de saber se... O que é que vem de... No fundo, é se o homem foi esperado ou preparado, ou se o homem é uma coisa do Universo. Não é? E todos aqueles que lhes custa aceitar que o homem não foi esperado, têm que ter essa... Não é? Têm que... Ou têm uma visão teológica da coisa, ou... E recusam, normalmente, a ideia de outras inteligências, não é? É tal que na inovação que dizia o Luís Mínio, eu prefiro, de longe, a ideia matemática de que existem milhões de civilizações, daquilo multiverso, porque isso cairia sobre aquela crítica do Borges, que diz que testava os filhos porque multiplicava os humanos. Então, o multiverso seria demais para mim. Seria humanos demais. Seria humanos demais. Mas, de qualquer maneira, eu prefiro a ideia da... A velocidade da luz é uma coisa complexa. A 300 filhos, 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 a 300 filhos é muito segundo. E muito fracos. Já há físicos, já há físicos, não querem... Não querem ser medido. Querem... Não gostam... Não, não gostam de... Constantes. Limitações. Constantes. Constantes. Constantes, é uma constante. Contingente. E assim, as constantes são contingentes. Só que eles não gostam de contingentes. Mas, concepto, não conseguimos conceber uma distância astronómica. Quer dizer, é formulável, não é? É formulável, mas não conseguimos conceber essas... Em termos matemáticos, em termos matemáticos, a possibilidade de espécies biológicas similares às nossas são de bilhões de bilhões. Pois, pois. Não é esse o problema. O problema são as limitações estruturais que está... Que, por exemplo, a velocidade da luz de uma forma constante. Parece que o nosso cientista, o Maguejo, lá que é, fez sucesso. É, esse também. Não é? Não foi o primeiro. Sim, mas fez algo sucesso. É, sim. A ideia de que, afinal, em certas circunstâncias, a velocidade pode ter sido maior... A velocidade da luz, no permisso do universo, pode ter sido maior que os 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, o caso é que não seria uma constante. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu fico muito satisfeito de um dos livros que eu li com mais fascinados, e que eu, foi aquele que, dos três primeiros segundos do, não é, do Brandberg. Como é que alguém pode dar um prêmio Nobel por aquilo? Seria um certo. Não. Porque estes três segundos já originaram bilhões de teorias, não é? E nenhuma delas é verdadeiramente comprovável, não é? Nenhuma delas é verdadeiramente comprovável. Agora, eu concordo muito com a tese do Irmino e com os problemas que temos aqui e agora é que a gente tem que responder, não podemos deixar de responder-los, por resto. Mas, se calhar, Irmino, gostava de ouvir sobre isso, é, se calhar, muito dessa solução que o Irmino critica sobre uma fuga para a farmacologia ou para exatos tecnológicos dos problemas políticos, tem a ver que, eu acho que já ninguém confia mesmo nos sistemas políticos que nós temos, na sua capacidade de tomar decisão, tomar decisões saudáveis. A razão, se calhar, é porque não se vê no sistema político onde uma decisão se possa tomar. Eu não sei o que é que acha disso. Eu acabo por ser o discredito total dos sistemas políticos nacionais, no fundo. Ainda por cima, se os problemas que nós temos são mundiais, nenhum deles tem muita importância, seguramente, não é? Mas, portanto, eu não vejo bem como é que se pode tornar efetiva uma decisão política que a sua teoria pressupõe, a não ser que a gente considere que os Estados nacionais se consertem de algum modo nessa teoria, numa teoria assim, mas não parece ser o mais racional, não é? Porque esse Estado, a gente olha para os Estados europeus e diz que se esperamos daria qualquer coisa racional, não nos fará ser tanto, não é? Porque eles são incapazes de ter uma política racional. Portanto, como falta uma mecânica para uma decisão política global, temos que reconhecer que isso só leva quase ao quietismo de princípios cada um, não é? Ficar a tratar de ser o melhor possível na sua casa e pouco mais, não é? Mas vejo aí um problema grave que a sua teoria exige. No Kant tinha, havia uma cosmopolítica. No Heger e no Marx havia uma política mundial. Mas na sua teoria não há. Então, como sair dessa questão sem terminar num quietismo saqueiro, do sábio chinês, do isto, etc., não é? Sim. Tem havido decisões internacionais efetivas sobre questões ambientais. O protocolo de Montreal sobre o uso dos CFCs, clorofocabonos, foi efetiva, tem sido implementada. Portanto, o braço na camada do ozono tem estado a dormir. Mesmo o protocolo de Kyoto, que foi depois rejeitado pelos Estados Unidos, teve algum impacto, pouco, mas teve algum impacto. E há outros exemplos, como a World Health, a Organização Mundial da Saúde, tem tido capazes de lidar com várias pandemias. Há, claro, há pandemias, há certamente pandemias que virão nos próximos décadas. Há elementos... Não são suficientes delões, mas há elementos, há exemplos, exemplos de coisas que podem fazer e tenho confiança que se irão fazer. Preciso ser otimista. Otimista, como dizer, homem romã. Otimista da vontade e pessimista da inteligência. Qual é a alternativa? Sim, não há ninguém. Procurar mais, fazer mais e... Marco pelas associações. E... É verdade que os Estados nacionais sofrem crise, porque... Isto é o que foi dito antes. Isso era isso nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Esta década estão sempre a dizer isso, ainda estão lá, para bem ou para mal. E... Mesmo a União Europeia pode ser, ainda pode ser formada. Embora há indícios péssimos. Todos nós conhecemos esses indícios. Estamos pensando nas coisas que vemos menos, mas que podem ter resultados mais positivos. Menos publicitados, mas não é. Portanto, a sociedade civil. Também, até enquanto, nessas... Nessas... Nessas instâncias mundiais. O protocolo de Montreal. A Organização Mundial da Saúde. E várias outras organizações. E, como eu referi na última vez, os chineses estão a trabalhar com vista à produção de super... Maiores quantidades de supergénios. Estão a trabalhar de nome da inteligência, da superinteligência. E quando os resultados vão sair daqui a dois meses... Ainda dá esperança. Ainda dá esperança, sim. Eles já são inteligentes, ainda vão ser mais inteligentes. Portanto, os últimos 20 anos têm, tipo, toda uma série de programas para selecionar as pessoas mais inteligentes, os ambidores mais inteligentes. Potencialmente mais inteligentes. Obviamente, a inteligência não é uma turista que inata, só em parte, ao ver as pessoas inteligentes. Mas é uma inteligência masculina. Mas é uma inteligência masculina. Quer dizer, tem razão, eles têm tratado de eliminar mulheres, mas o governo está contra. Diz que está contra. Portanto, a eliminação da... Dos supergénios femininos. Dos supergénios femininos, tem sido da base da população. Mas, curiosamente, não é só nas classes populares. Tem sido mesmo na classe média. Mesmo na Índia. Mesmo na classe média educada. É incompreensível. Mas o governo está contra. E penso que, dentro de uma década, vão, provavelmente, mudar essas instituições. É, de facto, que estão a perder muito. Estão a perder muito e muito. É uma coisa incompreensível. É completamente irracional. Enfim, o governo parece que está contra essa política. Estão... Vão fazer esforços. Mas, que estão... Vão, provavelmente, acabar com a regra de uma criança. Então, se põe para duas as chances das... Em vez de femininos, vão ser melhores. É, neste momento, no atletismo... Portanto, é verdade, porque tem toda a grande razão. Não sou de escolher a diferença entre um homem e uma mulher na China. No atletismo, elas já venceram. As chinesas, aquilo que são feitas em laboratório. Nas Olimpíadas, as chinesas até correm mais que os homens. Portanto... As chinesas correm mais que os homens. Sim, até que ele afeta em laboratório. Não pode ser... Alguns dizem que são homens geneticamente modificados. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Está bom. Há haver uma concorrência entre a Índia e a China. Salutar, provavelmente. Um país com uma política eugenista. Sim. Um país que tem um poder total. Com uma política eugenista e com uma população. De dois bilhões para experimentar. Temos que ser que é um perigo à solta. Sim, sim. Mas o fato de uma revolução muito grande não é necessariamente boa para a política. Não, mas boa para eles selecionarem os tais super... Sim, sim. Por exemplo, para a Rússia, enquanto esteve na centralizada, dominou praticamente a ginástica mundial e o desporto mundial. A ginástica mundial. Mas os canianos dominam a corridas. Não, não fez? Sim. Esses vão para a escola, demoram 40 quilômetros para chegar à escola. Mas para o primeiro vai haver mais africanos, mais africanos que o... Sim, sim. Mais do que o Chile. O presidente pertence à África. Começou para a África, vai acabar com a África. É para a África também a caber por isso. Pode ser. Pode ser. É, mas uma revolução muito grande não é necessariamente um bom incentivo para os governantes. Diziam a mal-seguição a respeito à guerra atómica. Venha aí a guerra atómica, porque nós temos, na altura, temos 600 milhões de habitantes, perdemos 300 milhões e ainda ficamos com 300 milhões. Felizmente morreu. Mas essa questão da teoria, da resposta como teoria para esse problema de globalização que foi posto, portanto, esse não haver teoria... Há quem hoje fale de, por exemplo, estou a lembrar-me do Zizek. Ele diz, por exemplo, que prefere não responder a quem lhe pergunte se tem alguma resposta para o problema, porque isso é estar a entrar no jogo de quem lhe põe a pergunta. Não sei se... Eu não estou muito dentro, nem sou leitor atento muito profundo de Zizek. Sim, claro. Mas não sei se... Isso percebe-se, sou a pessoa a estar numa guerra, não é? Sim. Se tu te diriges pela franqueza, te fazes uma pergunta, respondes. Pois. Se tu estás num joguinho, quem é o mais inteligente e quem é que manda no jogo e quem é que serve as cartas, então o Zizek... É um joguinho. É um joguinho do Zizek, com que ele vende muitos livros. Pois. É, já tinha acontecido. Se tu falo, não saiba o único... Então é qual é a resposta? Ah, eu não respondo, porque isso é estar a entrar no seu jogo. Eu não estou a dizer que isto... Não, isso não percebe-se, não, mas não... É, eu diria que é apenas um retorcimento do que é um diálogo, no fundo, percebe-se? Uma pessoa entra em diálogo com o outro, responde, entra em diálogo. Se tem qualquer outra coisa que não seja isso em causa, tem que a explicitar, se não quer... Ou que é não explicitar. Qual é o problema de nós entrarmos no jogo dele e ele não no nosso, percebes? Então tem que explicar qual é o jogo dele, qual é o nosso. Como é que os dois jogos se tocam, não é? Percebes? É uma conversa muito de... Olha, daquelas que os gregos chamavam guerras de alecrim e manjerona, que não se passa nada. Os Izequem é um dos casos onde não se passa nada. Percebes? Na plática, verdadeiramente aquilo tudo torcido por minutos. Agora, isso é possível porque nós vivemos numa época onde o que se espera dos Izequem é que ele faça o seu número de equilibrismo. Ninguém espera que ele traga nada. Agora, se tu fosses... Quando tens um autor que seja duro e empenhado nas coisas, não é possível que ele não queira justificar os seus princípios. Não é possível. Mas é interessante que, não sei se isto vai ao encontro, mas há nos seus textos ou mesmo na sua apresentação, nas suas exposições, uma certa, não sei se ironia, mas um tal sentido do humor que muitos falam. E por vezes percebe-se nas entrelinhas que há qualquer resposta por aí. quer dizer, não sei até que ponto é que as suas respostas também se podem encontrar aí nessa perspectiva. Não sei se conseguiu ouvir-me. Porque nota-se um humor, há um sentido do humor muito... É o que falta, há muitas coisas que faltam aos transhumanistas, qualquer sentido do humor, qualquer sentido de ironia, qualquer sentido de tragédia. São os humanistas e muitos outros, por esse pensamento. tem que pensar mais. Tem que pensar faz bem. Queria, gostava de falar consigo com o Paulo, para culminarmos, o Armino, quando é que vai embora agora? É dia... 7 de maio. Eu queria terminar um encontro, por causa da... Eu queria parar consigo alguns minutos, desculpem, mas não sei se sabem que o Paulo está a fazer tese de doutoramento comigo sobre o pensamento dos inimigos. Portanto, temos que premiar agora o trabalho. Eu gostava só de fazer uma pergunta, se é possível... Eu falei com a professora Tereza Cruz, ela falou comigo e disse-me que, portanto, para se decidir se isto pode ir para, uma vez, tanto os vídeos do globalização, da mobilização total, do colóquio, como estes. Portanto, se pode ser... Eu, se vocês não têm problema, eu também não tenho problema, é bem diferente, acho que é igual. Daqui do Irmine, desde que tu lhe dites a coisa, disse o Irmine a aceitar... Depois eu falei com ele, eu combinei com ele previamente, com o Irmine. Ele disse que sim, que... Eu gostei do Irmine, não quer parecer assim... Não... Dogmático. Não, não, garanto, a última coisa que o Irmine, a uma vez, será na sua vida, será dogmático, se pode ser, se pode ser. Até para a sua ironia, como dizia ele, será a última coisa em que o apanharemos, será no dogmatismo. Agora, é uma questão... Eu, no meu caso, eu acho que na internet tem essa vantagem de vou-se rapidamente perceber algumas das ideias de base, sem ter que andar a ler profundamente. Mas podes perceber ideias, vendo um vídeo? Hã? Eu nunca vejo vídeos. Não há tempo, quer ver um texto escrito. Mas já lhe digo que há muita gente, neste momento, que, num vídeo, a medida que sabe que é que há muito tempo livre, as pessoas vão num comboio, têm duas horas, têm o iPad, vêm, portanto, e é nesse sentido que às vezes é útil. Mas, para nós, para mim é indiferente. Não tem problema se o grupo da Comissão Organizadora não tiver... A professora Tereza Cruz disse que a partir daqui destes, destes, não já não lhe cabia, portanto, que se decidisse, a publicação destes... Os do Ironia é o Ironia que decide. Os do Ironia é o Ironia que decide, sim, sim, sim. Não. Nos nossos, não tem problema, não é? Os vídeos são colocados onde? São no YouTube, é um canal que eu tenho do YouTube, no YouTube. Ah, pensei que era para o site do século. Não, isto do século, vocês, se quiserem, fazem download. Fazem download, fazem um documento e fazem o que quiserem. Ou também dá uma aliança, fazem o que quiserem. Como é que se chama o canal? O canal, portanto, LB... Porque certamente terá outras coisas, não é? Tem, tem, tem muita coisa. LB? LB, portanto, L com letra grande. B com letra pequena. Sim. E Tavares, tudo colado. E no outro, e depois a seguir separado, Tavares com letra grande. Portanto, LB, Tavares, e separado, portanto, um espaço, e Tavares com letra grande. Mas, eu, eu, aquilo já está carregado, está em privado. Eu hoje chego, hoje não, porque por acaso tenho o meu computador avariado. Mas, mas, mas talvez possa fazer por outra, por outra via. Amanhã já estará, já estará editado. E, e basta irem ao título do, do colóquio, porque tem, tem essa referência também. Portanto, é, é outro, a gente depois faz uma ligação para o século. Pois, o Edito. É. E, do Edito, o Edito, o Edito, o Edito, o Edito, a conversa fiada que a gente fez aqui, na... Qual? A conversa do estivo, dia 7, quando é que vai embora, essas coisas, não é? Tem que saber quando é que o Edito vai embora, não é? Pois, há um problema, é que eu não sou, eu não sou um técnico, eu não, como já, já te expliquei, não sei, certas coisas, cortar um bocadinho no meio, isso, isso não sei. Exato. Isso não sei. No fim, no fim, no fim, por exemplo, isto aqui, vou cortar, não, não, mas, no fim, esta parte. Mas, olha que os vídeos estão, bem, eu vou desligar isso. Amém.